Já que a gente entrou no detalhe pista e o Malacício falou aí sobre o acidente, vamos já falar sobre o Malacício e sobre o acidente. O que aconteceu, cara? Porque, quer ou não quer, mostrando aí agora, a Sílvia foi em um braço pra caramba, né? Muito. Segurou. Segurou, hein? Não sei se não, tá tocando muito. Inclusive, eu quero parabenizar a Lista 47 aqui. Parabéns. Pelo evento que fez o treinado de semana, botou mais de 3 mil pessoas aqui. A gente tentou vir, né? A gente tentou vir, mas não conseguiu. A Sílvia resgatou a coroa de novo. Temporal, a gente não fala em tempo, mas digo assim, ó. Temporal, a menina sai do trilho, volta, pé no porão. Parabéns à organização, Rafael, o Ranier e a Sílvia aí pela conquista da coroa mais uma vez aí. Entendeu? Malac, o que aconteceu aí? Ah, se você filmar, a gente tá tudo ali em volta ali, ó. Tá tudo... E aí quando acontece, cara, a gente sofre um susto muito grande. O pai do Malacício estava no nosso boxe, né? Viajou conosco. A primeira coisa que eu faço é pegar a motinha e correr pra tentar acudir o pai dele, né? Acalmar, porque a gente não sabia o que tinha acontecido. O que que aconteceu, Mala? A Sílvia é uma excelente pilota. A gente viu depois da batida lá. A reação dela, como foi sensacional, segurou o carro. Você vem com... Você tá ali a 200 por hora, vem um carro pra cima. Ela segurou o carro, fomos até o final, batemos. Graças a Deus, só foi dando os materiais aí. Não teve maior problema. É... O meu carro, a gente colocou um turbo pra ir pro Armagedon. A gente andava com uma GTX 4202. Era uma... Puta numa turbina. Aí mudamos, chama Armagedon. Pista melhor, gripe melhor. Vamos melhorar. Colocamos uma Revolution, um turbo. Uma 7,6, 8,6. É... Chegou muito em cima da hora. Não conseguimos até treinar. Aí tínhamos a sexta-feira pra fazer o treino o dia todo. Acabou que choveu. Não temos... Tivemos como treinar. Andamos no sábado. Fizemos o... Primeira passada, no primeiro... Ah, você já é com ela. Mas no primeiro... No treino. Passada que eu fiz no treino com o Chevette, ela já saiu inteira. Primeira, segunda, terceira. Conseguindo controlar e foi. Aí foi piorando o tempo de pista. Foi pegando mais... A noite, olha lá. Foi serenando mais. E na hora que ela entrou... Na hora que ela entrou a pressão de terceira, tipo assim, o tatu lá da Dragster Motorsport, os nossos treinadores lá, eles... O que aconteceu? Na hora que ele... Vamos dizer assim, ah, vamos colocar em... Pra entrar a terceira com dois quilos. Entrou com quatro. Entendeu? Então na hora que ela pegou mesmo a pressão de turbo, ela tirou na hora. Se ali a 180 por hora, não sei quanto dava. Mas não teve nem como imaginar de segurar. Por quê? O meu carro sempre foi um carro na mão. Entendeu? E depois nós trocamos turbo, estamos acertando ela. Na hora que entrou, a pressão nasceu de uma vez. Então não teve como... De uma vez. A gente até pensou que tinha quebrado alguma coisa, mas você vê, não quebrou nada. A gente desmontou o carro na hora que chegamos. Quase. Ali quebrou o pneu, estourou o pneu, o talão por causa da batida, mas o carro não fez nada. Ela saiu quando entrou a pressão de turbo mesmo, de uma hora pra outra. Entendeu? Aconteceu. Foi um incidente aí que... Agora, a Silvia foi muito braço também. Sim, com certeza. Você tá numa velocidade muito alta. A gente tá lá em terceira. Terceira marcha. Se você olhar a sua reação ali, você vê que você tava controlando o carro. Sim, tentando controlar. Exatamente. Exatamente. Mas aí tinha um carro... Mas aí pegou ela. A Silvia vinha muito rápido. E dá pra ver que o volante tá virado. O trabalho, é. Sim. A Silvia vinha muito rápido também, a pilota muito rápida. Mas ela segurou legal, graças a Deus. Ela deu muito rápido dela. Sim, tanto que ela... E graças a Deus, Jacos, que ela tava lado a lado. Porque eu acho que se ela não tivesse ali ou pra trás ou pra frente, é capaz de ele ter ido pro muro, perdido o carro, batido... Ou se pega na parte de trás do carro dela. Exatamente. Aí era o perigo. Pra mim, se ele pega no Ilibar, ele joga ela no muro. Do pior, ele deu tudo certo. Exatamente. Ela ganhou e continua andando aí, graças a Deus. E são nossos parceiros aqui, o Márcio e ela. Tá de parabéns mesmo, é um dianteiro de respeito. Ela tá cascuda. Eu assisti ali algumas lives que teve. Parabéns pra ela. Ela foi ganhando prova a prova. Ela saiu atrás do Chevette um monte. Pois ela não desistiu. Pá, dois, três. E no finalzinho ela passou e conquistou. Eu assisti a live e ela tá de parabéns. Ela é uma guerreira. Guerreira, ela e ele, né? Não, só que assim, ó. Ela é uma pessoa que, ela tem sangue nos olhos, cara. Quer dizer que ela bota muito homem no moço, tá, Cabos? Cabos, o que que tu acha que é essa questão aí da pista? Realmente isso teve no Velopark? Cara, teve sim. Como, por que que eu tô pedindo pra você? Porque você é um fabricante de carro. Você fabrica 4x4. Não, não, só fabrica, né? Hoje ele tá montando motor. Não, tudo bem. É, monta motor. Tá impossível, viu, Rami? Tá impossível. Faz tudo. Não, tinha essa diferença, assim, na pista. Que eu acho que também, acho que todo a Margedon, toda pista vai ter uma diferença. Vai ter menos, vai ter outras que vai ter mais, que nem Londrina tem. Mas aí, no, vamos falar assim, no Velopark foi... Se você olhasse, assim, a olho, não parecia que ia ter essa diferença que ia ter. Então, não dava pra explicar a reação do carro na hora que você pegava essa pista. Você entendeu? Porque você olhava, as duas parecia que tava emborrachando igual. Por causa dos burnout que tava dando ali, tudo, os V8, então, tava rebentando, né? Pra poder emborrachar rápido a pista, né? Mas não dava pra perceber que ia ter essa diferença, mas tinha. Mas na tunagem, aparecia, Geraldo? Tem, tem diferença. De uma pista, mas todo lugar. Eu não vou falar exclusivamente do Velopark. Londrina tem bastante diferença de uma pista pra outra. Interlagos tem diferença. Todas as pistas têm uma certa diferença. Cascavel, então, uma pista pra outra sempre tem um pouco de diferença. Mas isso a gente falando em no prep, correto? Claro, no prep. Ah, mas, Jato, eu tenho uma observação muito boa. Curitiba não tinha essa diferença, não era Magedon. Era mínima. Com o desarmagedon... Pega o microfone, é melhor. Então, Curitiba não tinha esparelho. Era mínima. Tu acha isso? Tinha um pulinho a mais. Do lado direito. Exato. Mas não diferença que nem tava assim... Mas distração não, né? Não, só o banco. Não tem... Se for ver, não tem fração. Não, você não vai poder equalizar duas pistas na vida nunca. Era um bump mínimo em Curitiba. E eu acho que talvez no Velopark, num determinado momento, bastante gente andou numa pista, não na outra. Não lembro por quê. Se quebrou algum carro, alguma coisa assim durante o treino. Não lembro direito. Mas a pista da direita, ele tava bem emborrachado. Agora não tem mais bump. Pode falar. Pode falar no microfone aí. E a pista da esquerda, não. Fala, fala no microfone agora. Agora não tem mais bumper em Curitiba, não. Tiraram. Eu não sei se dá uma risada ou chora. Ai, ai, ai.